No vídeo de hoje nós vamos passar para você o Conor McGregor. O Conor McGregor acabou sofrendo um acidente, ele estava de bicicleta e tudo leva a crer que ele foi atropelado. Pois é, a gente vai mostrar essas imagens aqui para você que o próprio Conor McGregor gravou, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo. A gente vai voltar a postar vídeos aqui todos os dias para você ficar informado de tudo o que acontece no mundo das artes marciais, beleza? Vamos ficar então com o Conor McGregor contando aí o que aconteceu com ele. Eu vou te dar uma coisa para você. Essa é a pergunta. Sim, não importa. Oh, bom trabalho. Eu estou comendo, eu estou comendo com a espuma de uma espuma. Eu estou comendo. O meu nome é? Nik Domingue. Nik, bro. Nik. Nik está me voando com o carro de carro. Ele está com o carro na topo. Não foi muito tempo, Nik, é tudo. Deus te abençoe. Eu estou ainda aqui, obrigado. É tudo isso. Legenda por Sônia Ruberti